...o seu novo álbum, que tem o título 4.5 atual, comemorando 45 anos de carreira, a Prefeitura Municipal de João Pessoa, orgulhosamente apresenta o maior samista do país, Marcinho da Vila! A Prefeitura Municipal de João Pessoa, 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 e a Prefeitura Municipal de João Pessoa, a Prefeitura Municipal de João Pessoa, E o da marca de comunidade Brasil, em que a Prefeitura Municipal de João Pessoa, O que é isso? 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 O que é isso?